A bica na giratória Chegamos com os dois pés na porta Bonde de sampa, respeita minha tropa É os pimenta e os metralha maloca A bica na giratória Cadê, todo mundo abasteceu? Vambora, vambora Comboio pequeno, né, hoje, graças a Deus Olha lá, volta aí de moto, só, filho Ai, ai Vambora Vai devagar, vai devagar, tio Mano, tem como controlar, não, é muita gente, parça Vai devagar, tio Olha os policia Moiou, moiou Nossa, logo a viatura, tio Vamos suar, meus policiais Mano, muita moto, tem como não Não tem nem como controlar os caras Olha isso, parça Vou tentar puxar pro lugar da hora Vamos ver se os caras vão acompanhar, tio Chega que os caras aceleram Aê, passa não, rapaziada Ai, mano Os caras ficam ultrapassando, parça Eu vou dar bicuda agora, mano Porque se eu passo, todo mundo começa a passar, parça Aí vira descontrole Os caras não sabem mais quem tava puxando Aí, vixi, vira mó bagunça Mano, eu tô de moto, tio Freia, 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 tio Freia, freia Mano, os caras vêm bolados Se não vou mandar frear Você toma só uma na traseira da moto Ai, meu Deus do céu Olha, outro caindo Meu Deus do céu, mano Vamos embora Os caras estão acompanhando Mano, mais uma parte a gente se perdeu, parça Bora, meu filho Macha Olha os caras, mano Ah, não Os perderam o caramba Olha o tanto de gente vindo lá atrás Ó Nossa, logo um helicóptero ali, ó Será que vai acompanhar o comboio? Olha lá Ah, logo acompanhando o helicóptero Dá atenção Eu vi Olha o agate Toma Olha, olha isso, parça Esses caras ultrapassando aqui que dá Tá vendo? Tá vendo? Ó Ó, aí fica do lado Eu vou virar, quer ver, ó Quase bate Vambora A gente vai puxar pra primeira favelinha Outra Ultrapassa não, rapaziada Fica mais atrás, parça Ah, véi Esse daí, véi Eu nunca vi Não passa não, parça Passa não, passa não, véi Senão os caras vão querer passar também Ah, véio, mano Toma, dormiu Ó, mandou, hein Aê, calma aí, vamos parar aí Bate logo no staff Tem uns staff voando, rapaziada E pode ver que eu tô atropelando ele toda hora, mano Mano, olha isso, parça Não, calma aí Deixa eu tirar essa rude da tela que tá estragando, né Olha aqui, mano Fechada O loucão passando já é tomar Já vai ficar esperto Tá gravando, mano? Ô, você tá gravando, mano? Tô, nada Hoje não Abaixa, mano Olha, tem carro no comboio Meu Deus, mano Ó, ó, ó Ó o cara fazendo merda Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí E aí, parceiro Você tá tirando, né O pau no... Ô, sai com essa f*** Desse carro daqui, ô Filho da p*** Moleque derrubando todo mundo lá atrás, né Vamos Ó o mano passando Vai tomar já Ó lá Ó, ó, ó os cara Ó os cara fazendo de proposta Ó o no c*** O cara Oi Mas tá suave, vixi Vamos subir o bagulho já era Toma Favela é nossa Tchau Ó o no c*** Masha Oh, oh, oh Ó os cara atrasadão, mano Nossa, pra poder chegar incomoda Pesado nas cordas gelado de Ice Se é extreme, nós nada na nota Tô ganhando em dólar e gastando em nave Tô no corre, mas não tô à toa Tô pela coroa, meus filhos é minha base Uma goma de frente a lagoa pra ficar de boa no meu fim de tarde